A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo aqui pra dar uma satisfação pro pessoal que me acompanha. Acompanha o canal ID. Eu não desisti, eu não parei. Tenho meditado bastante na Palavra de Deus. Estou seco, eu estou sumido. Mas eu não desisti não, irmãos. Tem muitos irmãos entrando em contato, perguntando cadê os vídeos, sentindo falta dos vídeos. Em breve teremos vídeos no canal. Estou passando aqui também pra avisar que no dia 15 desse mês, eu vou estar lá em Viamão. Porto Alegre, na casa do irmão Israel. Vou pra lá. A gente vai fazer estudos lá, vamos gravar vídeos. Vamos também nos reunir com alguns irmãos, na casa de alguns irmãos lá, pra fazer culto, fazer célula. Reunião de estudo. Vou estar com o irmão Juliano também, que grava de vez em quando com o irmão Israel. E a gente vai caminhar junto lá. Também vamos nos reunir lá na casa do Israel pra nos programarmos pra aquela palestra Revelation, que vai ter em outubro. Tá marcado pra outubro. Deu uma adiada na data por causa dessa pandemia aí. Então a gente vai se reunir lá pra fazer os powerpoints da palestra. São 12 horas de palestra, direto. Então a gente vai ter que estar bem organizado, com as coisas bem meditadas, com os powerpoints bem executados, pra fazer o melhor pra Deus e apresentar uma palestra bacana pra vocês. Tá certo, irmãos? Em breve a gente vai estar fazendo, voltando a gravar, aqui no canal ID, eu, minha esposa, e trazendo algumas coisas que eu tenho meditado também pros irmãos. Tá ok? Fica na paz de Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Um abraço e até lá. Tchau.